A regra das quatro rodas. Olá meus amigos, eu sou o Marcurelio e este é o Skate na Cabeça, episódio 2780. Vamos agora falar sobre a regra das quatro rodas e nós sabemos que os senhores nunca escutaram antes falar sobre esta regra das quatro rodas. Nós sabemos disso porque isso é uma invenção nossa. Mas então o que é esta regra das quatro rodas? Na verdade isso daí não é uma invenção nossa, ela já existe, mas ninguém preocupou-se em dar um nome a esta regra. A regra das quatro rodas é aplicada à categoria de manobras aéreas, então são manobras derivadas do óleo. E na manobra aérea, obviamente, esperam-se que você, o skatista, retorne ao chão. Ninguém espera que o skatista, depois de bater o pop, bater o óleo, o cara vá para as alturas, seja arrebatado lá para o céu, para o domo celestial, não é mesmo? Então tudo que sobe tem que descer. E ao descer o skate vai voltar para o chão e nós esperamos que o skate volte para o chão com as rodas para baixo. Ninguém quer que o skate retorne de primo, né? Ou de cabeça para baixo. Então quando as rodas batem no chão, as rodas têm que bater todas elas ao mesmo tempo. Então o barulho feito pelo skate tem que ser totalmente concentrado em um único instante. Então se você olha ali a gravação de áudio no editor de áudio, você vê lá o gráfico, você vê que aquele pico de áudio tem que estar tudo concentrado em um único instante. Mostrando que as rodas bateram no chão simultaneamente. Isso é algo que embeleza a manobra. A manobra torna-se elegante, porque o cara conseguiu executar a manobra com primazia, com perfeição. Porque isso é o que todo mundo espera. Alguns anos atrás, quando nós acompanhávamos os vídeos lá do The Barracks e tinha lá os campeonatos. Nós até lembramos ali de uns campeonatos envolvendo o Luan de Oliveira. E era admirável ver as manobras que o Luan mandava, porque ele sempre finalizava as manobras com perfeição. Batendo as quatro rodas ao mesmo tempo no chão. Mostrando que ele tem ali todas as manobras prontas na memória. Na gíria dos skatistas seria, abre aspas, na base, fecha aspas. Então ele executa as manobras de maneira automática. Isso é o que leva o pessoal a aplaudir essas manobras. Porém, se não é assim, a manobra fica feia. Então, quando ele volta para o chão, as rodas batem no chão em instantes diferentes. Então fica aquele barulho estranho, aquele barulho espalhado. E como uma roda bate antes, o skate cai torto no chão. Então dá para ver que o piso serviu para alinhar o skate. Então o skate não voltou para o chão, alinhado ao chão. Então o skatista não conseguiu finalizar a manobra com perfeição. Porque o skatista não conseguiu devolver o skate ao chão de maneira perfeita, de maneira alinhada. E o resto do serviço foi feito pelo próprio piso. Então o piso foi quem finalizou a manobra e não o skatista. Além disso também, como o skate cai ao chão de forma desajeitada. Então também a própria pisada do skatista fica desajeitada. Ele tem que ajeitar o corpo ali, com o corpo o seu posicionamento. Porém, quando o skate cai com as quatro rodas ao mesmo tempo no chão, como o Luan de Oliveira faz. Então o skatista volta ao chão, ele aterriza de forma elegante. Porque os pés já estão devidamente posicionados para a posição plana. Então a execução da manobra é muito mais bonita, é muito mais apresentável. E isso é ainda mais interessante quando a manobra é sofisticada. Esse princípio, porém, não é aplicado àquelas manobras de 180 ou de 360 graus. Tem até mesmo manobras de 540. Que ali, com o giro, a coisa torna-se um pouco mais complexa. Também tem aquelas manobras do tipo reverse. Aí é outra história. Vamos ficando por aqui, meus amigos. Até a próxima. Tchau.